. 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 O terceiro colocado Tio Edson, Tiquinho, Marcelão E JV, o mais lindo de torre Fechou por último, bonitão Grande time aí, deu um azar lá sempre Senão era campeão hoje Agora Rafael Messi E Tizinho também aí De campeão pra terceiro é Rússio Tizinho O Tizinho Vale a boca Jala com o futebol, ele ganha isso mesmo Ele não ganhou o campeonato do futebol Thiago, Thiago Vem pra cá, Thiago Fora Eterno vice Eterno vice Tá bonita porra Rodriguinho Rodriguinho, Fabiano Pessoal do Newcastle A JV, foi só subindimigo Queria dar parabéns pra todo mundo aí E agradecer esse time aqui Que eu tive um aprendizado muito grande E foi com esse rapaz aqui Que me chamou atenção durante o campeonato E eu percebi que eu tava errado E depois daí E depois daí ele melhorou o futebol dele É campeão É campeão É campeão Vai Vai Lucas Nobre Grande zagueiro Isaac Com o rinho Depois da branca de pilar Voltou a jogar bola Tira a camisa, Isaac Gustavo Pegou o Buda andando Lenga aí também Isaac, não tira a camisa não Eu respeito o povo aqui Bora guri Ei Não merecia Mas vai receber troféu também Daniel Magna Chupa Chupa Alamba galera Alamba Você vai dando um rai Um pouquinho gente Você é pilóia Ele pilóia Ele jogou Ele jogou Eles fizeram o jogo de superação Parabéns Esse pilóia é o cão É campeão É campeão É campeão É campeão O monstro do Fábio Levou o troféu de artilheiro Aqui É o monstro aí Artilheiro Aí fica por aqui Melhor jogador do campeonato O indisciplinado O indisciplinado do Jorginho Ainda ia levar o troféu Do melhor goleiro Mas não está presente Eu quero chamar o craque Campeão pilóia Para representar Jorginho aqui E receber o troféu Frentas não está aqui presente Mas Frentas ganhou o troféu Fair Play É um dos poucos jogadores Que tem a assiduidade completa Não falta uma partida Vem de bicicleta Infelizmente não está presente aqui Para a gente poder fazer uma homenagem a ele Mas fica registrado Grande Frentas Agradecer aos patrocinadores desse semestre Competir Pink Save BR Mania Coco Nordeste Renovell Yuri Sampaio Durma Flex Cerâmica de Lutz Nosso amigo Bonotia Grandjeru Bebidas Fit For Iez Alugando Carro Prêmio Ediviso Concórdia Falei Saban Sergipe Vidros Constrei E Coco Nordeste E ao nosso amigo da Centros também Que está patrocinando inclusive o próximo Cimento Rocha Aperta 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 13 Eu vou solteir ficar Por ter uma semana sem amor Sem um desenho, vou dar difícil E se eu te falar Eu vou fazer exerção de amor Pra provar o que eu sinto Essa vez eu tô Não falei As frases de amor que eu não falei No nosso cobertor O sentimento é proibido Até parece impossível Essa vez eu necessito De volta o teu calor A tua boca é minha Tomina minha O que eu estou fazendo Tão sozinha Sua boca é minha Tomina minha O que eu estou fazendo Tão sozinha Sua boca é minha Tomina minha O que eu estou fazendo Tão sozinha Ai, 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 ai Boa, minha Chamaça, vamos aguardar É que eu te amo e falo na sua cara Se tirar você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmonte inteiro A pele simples está lá de Deus Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o corso de viver aqui Fraco demais pra continuar Juntando forças pra poder Que eu volto é só Você sorri Que eu volto 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 Que eu volto